Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman Lisbon, Lisbon, gotcha, Lisbon, never forget It's absolutely loving it, absolutely loving it You're watching Feedback on Sick Radical E sejam muito bem-vindos a mais uma edição da terceira temporada do Wrestling Traduzido Feedback Onde hoje começamos a contar os dias para o maior evento do ano, Wrestlemania E sabemos que estamos no início da reta final desta estrada Quando o próprio Undertaker marca a sua presença nas redes sociais Muito recentemente, a página oficial do Morto, gerida pela WWE Colocou uma imagem magnífica do Undertaker a entrar na Wrestlemania 25 Onde teve um combate igualmente magnífico com o Shawn Michaels Por muitos, considerado um dos melhores combates de sempre Pelas razões já sabidas, Mark Calloway tem vindo a ter nos últimos anos Uma agenda bastante mais reduzida Comparecendo apenas nas WrestleManias e noutras pequenas ocasiões aqui e ali Todos os anos dá sinais de existência cada vez mais tarde Mas nunca falhando uma só a comparência no maior evento do ano Mas a dúvida persiste e é constantemente colocada por fãs como vocês Nas nossas noites de direto Quando é que volta o Undertaker? E acima de tudo, quem enfrentará? Entre hipóteses colocadas como Roman Reigns, Braun Strowman e até John Cena Quem terá a figura mais mítica de sempre pela frente em estádio aberto, em Orlando? Esperamos ter alguma surpresa que possa vir a indicar essa resposta hoje mesmo no Fastlane Do lado feminino menos falado, quem também é esperada na Wrestlemania Sobretudo por indicação da própria, é a belíssima Kelly Kelly Barbara Blanc, de nome natural, tem usado este mesmo nome nos últimos anos Depois de sair da WWE em 2012, por motivos de lesão no pescoço E com toda a intenção de ser modelo Cinco anos depois, Kelly Kelly está de volta e confirma no podcast de Maria Menounos Famosa, devota à WWE, que marcará presença na cerimónia do Corredor da Fama Em sessões de autógrafos do Access e também nesta Wrestlemania Estando aparentemente saudável de corpo e alma Kelly avança ainda que gostaria de ter mais uns combates dentro do ring Com uma nova geração de estrelas femininas Terá certamente uns bons desafios pela frente Ou quem sabe, verificando-se um regresso ao ring Poderá até cruzar-se com a antiga colega, Mickie James O que reservará o futuro a Kelly Kelly? Talvez tenhamos uma resposta mais concreta em Orlando E por falar em estrelas femininas O próprio site da WWE avança que mais um nome a ser acrescentado À turma do Corredor da Fama deste ano É Beth Phoenix A Glamazon, mais conhecida pelos seus fãs Saiu da WWE também em 2012, à semelhança de Kelly Kelly Com mais de 10 anos de carreira Beth Phoenix, destacada pelo seu físico portentoso Teve várias rivalidades de relevo E foi uma das campeãs de mais longo reinado da história do título às divas Mas as lesões foram-se acumulando E juntamente com motivos familiares Phoenix ausentou-se da WWE Agora, casada com Adam Copeland Mais conhecido por Eds com quem tem duas filhas Elizabeth Kochansky, de nome natural Encontra-se feliz e saudável fora do ringue Mas esta homenagem vai garantir que ninguém se esquece do nome Da portentosa atleta que nasceu de cinzas Beth Phoenix E quem dá sempre o que falar E que parece ter uma carteira inesgotável de projetos É Dwayne, da Rock Johnson Antes da sua compareça nos Oscars no passado domingo Transmitidos pela Ciccaras Em que o seu filme Moana se encontrava nomeado para um Oscar Foi divulgado pela Rolling Stone Um novo documentário produzido por Dwayne Johnson Rock and a Hard Place Este documentário acompanha um programa de reabilitação De 38 condenados ao longo de 4 meses Num centro de correções com acompanhamento militar Dwayne Johnson, que admite ter tido as suas indescrições Quando era mais jovem e oriundo de Miami Onde o documentário foi filmado Afirma conhecer e apoiar este programa rigoroso Que tem ajudado a corrigir a tendência desastrosa De prisioneiros recorrentes nas prisões americanas Para muitos jovens condenados Alguns dos quais enfrentam pena perpétua Esta é a sua segunda oportunidade E ninguém sabe melhor o significado desta realidade Do que um atleta que, enquanto jovem Viveu em condições menos que favoráveis Este documentário está programado para finais de março No canal americano HBO E alguém ainda se lembra deste confronto Entre Triple H e The Rock de há uns anos? Foi mais concretamente em outubro de 2014 Quando The Rock fez um dos seus regressos E aproveitou para dar umas palavrinhas cordiais A Triple H Que rapidamente aqueceram E tornaram este encontro Digno do início de uma história para a Wrestlemania Infelizmente, o combate não chegou a acontecer E Triple H deu antes de caras Com o recém-estriado Sting Na 31ª edição do Mega Espetáculo Afirmando uma supremacia Entretanto ultrapassada Sobre a WCW No ano passado Perdeu o título da WWE Para Roman Reigns em Dallas E este ano estava para enfrentar Seth Rollins Até à lesão deste O que levanta a pergunta Poderemos esperar Triple H Na Wrestlemania deste ano? Com a rivalidade com o arquiteto Arriscada para já dos planos O único indício que temos Sobre o regresso de Triple H É o live-event não-televisionado Para o qual está escalado No dia 10 de Março Nos Estados Unidos Que, em princípio Servirá da ocasião Para desenferrujar E fazer o seu regresso ao ring Resta neste momento esperar Para ver se o King of Kings Nos brindará Com mais uma entrada épica No evento de igual calibre E por falar em Seth Rollins Enquanto esperas pelo Fastlane Já a seguir no Raw Teremos um guardado regresso Deste atleta O qual, após uma lesão Nos dará uma ideia mais concreta Do seu próprio caminho Rumo à Wrestlemania E ainda Com a oportunidade De lutar pelo título Hoje mesmo O que terá a Goldberg a dizer? E no Fastlane de hoje A última grande paragem Para o maior evento do ano A menos de um mês Da Wrestlemania Junta-te a nós Para fazermos toda a televisão E a análise deste evento Em mais uma noite de direto Veremos Kevin Owens Derrotar Goldberg Mantendo o seu título universal Ou o ícone invicto Desde o seu regresso Irá lançado De título em cima do ombro Enfrentar a besta Brock Lesnar Do panteão dos imortais E a caminho do grande evento Dois grandes atletas Estarão num frente a frente No medir de forças O monstro entre homens Strowman Mostrou a sua força Contra o gigante Big Show Mas conseguirá também Derrotar o antigo campeão Da WWE Roman Reigns Farmos toda a conversa Aqui no Estúdio B Nesta noite de direto especial Onde te oferecemos Mais uma figura de ação Se quiseres a oportunidade De ganhar este prémio Em mais um passatempo exclusivo Apresentado por Wrestling Traduzido E Mattel A distribuidora oficial De figuras de ação Da WWE Visita-nos em Facebook.com Barra Wrestling Traduzido E deixa-nos um Like E no início da contagem Decrescente Para a nossa ida A Orlando Se quiseres ver as entrevistas Que fizemos no Wrestlemania Report Em Dallas A Paul Heyman Chris Jericho Stephanie McMahon William Regal Entre outros Passa pelo nosso canal Do Youtube E subscreve Para não perderes Um só momento Dos acontecimentos Da Wrestlemania Sob céu aberto Por hoje é tudo Mas voltaremos No próximo domingo Com todos os segredos Destaques e rumores Da WWE Nesta estrada Para a Wrestlemania Até lá Boa semana E bom wrestling